Porque já o mistério da injustiça opera E essa era uma grande preocupação do apóstolo Paulo Que falou no verso 5 do capítulo 2 segundo Tessalonicense Se não vos lembrais de que estas coisas Vos dizia quando ainda estava convosco Quem era que vos dizia quando ainda estava convosco? Era Cristo que disse lá em Mateus 24 Acautelai-vos que ninguém vos engane Muitos virão em meu nome e enganarão a muitos E se possível for enganariam até os escolhidos E quem são eles? Os mercenários Os mercenários de quem não é as ovelhas Acautelai-vos que ninguém vos enganariam até os escolhidos Os mercenários de quem não é as ovelhas Acautelai-vos que ninguém vos enganariam até os escolhidos Acautelai-vos que ninguém vos enganariam até os escolhidos